Camarinhos do Forró Eu agora arranjei outro e quero ver você tomar Eu botei o verde nabo encarnado na areia O amor que não é firme por qualquer coisa bombeia No céu me cai um cravo e no chão se espedaçou Despedaçado se veja que outra me deixou Ô siriri, ô meu bem, ô sirira Roubaram o meu amor e me deixaram sem amar Eu agora arranjei outro e quero ver você tomar Balanceiro da usina É danado pra roubar Quando não é na balança Ele rouba no olhar Essas mocinhas de hoje Quem tá dizendo sou eu Chora quando fecha o noivo Alguma coisa ela perdeu Balanceiro da usina É danado pra roubar Quando não é na balança Ele rouba no olhar Meu beija-flor Eu beijei, beijei, beijei Meu beija-flor É que eu beijei, torna a beijar Meu beija-flor Eu beijei, beijei, beijei Meu beija-flor É que eu beijei, torna a beijar Beijo de menina nova tem um gosto de manjar Beijo de mulher solteira te queima pra danar Beijo de mulher fiúva é meio desenchavido Beijo de mulher casada é beijo comprometido Meu beija-flor Eu beijei, beijei, beijei É que o beijei torna a beijar Eu beijei, beijei, beijei É que o beijei torna a beijar Canarinhos do forró Quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem nascapitar O sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar Quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem nascapitar O sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar Grita levantou, grita narriê Grita chame dama e chame chebaliê Torna aí pra lá, torna vir pra cá E no balanço vomitar o sorraia Quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem nascapitar O sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar Quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem nascapitar O sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar Bota as mãos pra cima, descansa na cadeira Bota as mãos pra cima, descansa na cadeira Dá uma meia volta sem sair da brincadeira Torna a levantar, torna a descansar E no balanço vomitar o sorraia Quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem nascapitar Um sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar Camarim, o chufa ao vivo pra vocês Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa apaixonada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Pra quem tanto dinheiro sem o seu amor Pra quem tanto frio sem o seu calor Pra quem tanta mulher se você não está aqui Pra quem chorar se é melhor sorrir Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa apaixonada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Torna a levantar, torna a descansar Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa apaixonada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa apaixonada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa apaixonada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa apaixonada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa, perreada Eita vida boa, perreada Eita vida boa, apaixonada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor? Pra que tanto frio sem o seu calor? Pra que tanta mulher se você não está aqui? Pra que chorar se é melhor sorrir Canarinhos do forró Feijão de corte com carne de sol Manteiga de garrafa e farinha quebradinha A gente come tanto, chega se lambuça Come e não ambuça na nossa perrinha Feijão de corte com carne de sol Manteiga de garrafa e farinha quebradinha A gente come tanto, chega se lambuça Come, come e não ambuça na nossa perrinha Luba de pelo e não de rapá Tradicional lá na região A gente toma uma caninha boa Eita vida boa, perreada 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 Manteiga de garrafa e farinha quebradinha A gente come tanto, chega se lambuça Come e não ambuça na nossa perrinha Feijão de corte com carne de sol Manteiga de garrafa e farinha quebradinha A gente come tanto, chega se lambuça Come, come e não ambuça na nossa perrinha Luba de pelo e não de rapá Tradicional lá na região A gente toma uma caninha boa Eita vida boa, perreada 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 E rabada, e rabada, e rabada, e rabada, e rabada 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 Eu vou te contar um casco, vou ser rica e se escangaia A mulher de Zé Maria foi dançar, caiu a saia Gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Venera, venera de lá, venera, venera de cá